Cumprir todo esse ambiente, a gente precisaria estar sempre com dois aparelhos ligados. Então isso é questão de eficiência energética mesmo e de diminuir a conta de energia. E o que acontece também é que você pode ficar à vontade, você tem até seu quarto, e você adece o banheiro, o quarto... Essa parte é o que, gente? Essa parte aqui da frente? Aqui é a visão que você vai ter do corredor, da sala de estrada, jantar e a cozinha. Pronto, eu já tô me vendo saindo ali, ó. Né, Terezinha? Eu já tô vendo eu saindo ali, ó. Eu já tô vendo eu passando, né? Aí já tem a imagem assim, eu passando assim, ó, na minha cabeça. Aqui vai estar um espelho pra tirar muita selfie. Sim, quando eu estiver saindo de casa todo arrumado. E aqui tem um barzinho de apoio pra quando eu chamar os amigos pra cá. Pra tomar uma, sem quebrar minhas coisas, viu? Vocês estão me assistindo aqui, sem quebrar minhas coisas, se comportem quando for lá pra casa, viu? Eu amei essa parte aqui, ficou linda, ó. Ficou incrível. Amei, 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 amei. E o detalhe que a gente tá usando, Max, ozinho, é o teto verde. O teto verde, né? Verdezinho em cima. O marmo que a gente tá propondo pra você é exatamente esse que a gente tem aqui na nossa mesa. Por exemplo, deixa eu pegar, então vai falando e eu vou fazer. Aí aqui a gente tem, é... Não vai fazer tudo, não? E uma coisa interessante é que vocês já mostram tudo, assim, as cores dos materiais que vocês vão usar, né? Isso, tá. Tipo, o próprio material mesmo, né? Aqui é o acabamento da TESA, né? O que a gente vai usar a madeira do seu apartamento. A gente também já tem um mostruário, né? De, como é que é isso? Puxador. Aqui é o tom que a gente tá propondo pra sua mesa, né? Do laqueamento dela. Aquela ali, no caso, né? A gente tá aquela mesa ali. Essa mesa aqui. A gente tá propondo ela no to verde. Aqui seriam os tons de aparelho do apartamento. Aqui o acabamento, né? Do espelho. A bancada da cozinha. A bancada da cozinha a gente vai utilizar nesse material. No São Gabriel, no escovado, no fosco. Que a gente tá utilizando, vai fazer uma mescla do branco, esse branco aqui, que é um mármore, com esse preto, que é um São Gabriel, o granito escovado. Entendi, arrasou. Ó, eu também não vou mostrar tudo, assim, agora do projeto, fazer um suspensezinho. Mas aqui, ó, já é a parte da cozinha, né, Luiz? Isso. Aqui a gente tá tendo as blásculas superiores, tá? Que ela vai vir nesse ripado, nesse tom aqui de bege da TESA. Nesse. Nesse aqui. O móvel inferior, a gente vai tá nesse acabamento de amadeirado. O da parte de lá, né? Isso. Isso aqui na parede, essa prancha de cima, o móvel aqui de baixo, tá? Com esse puxador aqui, que vai ser no tom de branco. E o que a gente vai fazer, Maxolzinho? A gente vai usar a sua bancada em dois materiais. Essa parte de baixo aqui, ó, que é a parte que a gente trabalha no dia a dia, vai tá nesse granito. Nesse granito aqui, né? Isso. No granito preto, no escovado. E essa parte aqui, ó, que faz todo esse frio, um tanto da bancada, a gente vai usar no mármore. Que é esse mármore aqui. A gente vai ter essa composição aqui. O preto com o branco e em cima a gente vai ter esse nude aqui. Ah, é? Tipo ali, como tá ali assim, né? Já tá me já vi. A cor vai ficar toda embutida, tudo escondido aqui. Não tá lindo, assim já tá lindo. Imagina quando tiver pronto. Eu já tô ansioso. Bora adiantar esse negócio aí. Sim, me diz uma coisa. O meu fogão vai ser daqueles assim, ai que bom. Minha menina, daqueles que faz assim, na cara de Carlinhos, é assim, no dedinho, digital. Como é o nome que fala? Cooktop. Cooktop. Mas vamos, vamos, vamos. O melhor, o melhor já aconteceu, né? O apartamento eu já tenho, né? Já comprei, graças a Deus. Agora vamos ajeitar esse negócio aí. Já demorei demais pra ajeitar. Tô ansioso, viu, minha gente? Olha a cozinha que vai ficar linda. Uma dúvida aqui, se daqui, não, se daqui pra, quando tiver pronto, eu decidi casar, ter alguém, morar junto, vai dar pra mim, né? Vai ser, vai precisar refazer, fazer outro não. Não, se eu projeto, dá pra receber uma família de forma tranquila, não se preocupar com ele. É, porque já tô pensando. Casa ter filho. Eu já tô pensando assim, casar em teu marido, os três filhos. Pronto, então dá certo, né? Dá pra, é um apartamento que vai ficar pronto que dá pra um casal e uma família, né? Exatamente. Perfeito. Agora quando eu vou casar? Rapaz, você já disse. Olha, tomada do lado das camas. Do lado da cama, na poltona, do lado do sofá. Se quiser até no banho, a gente coloca. Do lado do vaso. Do lado do vaso. Já não me falou que eu disse pra ter bateria. Tomada do lado da cama, eu amo. Tem que ter uma tomada do lado da cama. Então isso eu não posso nem me preocupar, né? Pronto, fechou. Fechou. Tranquilo. Agora uma coisa que eu tô ansioso é de fazer as comprinhas assim do apartamento, sabe? Tipo, decoração, não sei o que. Essas coisas, entrar assim na Leroy, né? Não tem... Isso aí assim, sem nada no bolso, mas levar tudo assim, ó, pra colocar no meu apartamento. Bem no lado de casa, né? E no mercado, no palato, fazer compras, olha. Fazer de saco. É. Essa é a parte boa. Já sai deixando o bolo. É. Aí não vejo a hora, minha gente. Tá linda. Eita, desculpa, viu? A gente tem que gastar agora pra pagar o mamão e dar a mesa dos meninos, né? Pronto, tudo certo agora. Agora é só meter a mão na massa, né? É, agora sim, tudo certo. Vai sair, vai dar certo, viu? Bora começar essa obra. Vamos começar e final do ano já quero estar lá dentro, viu? Vamos passar Natal lá. Eita, vai dar certo. Já tem o lugar da árvore. Tudo arrumado, ó. Sandalinha. E vestidinho bonitinho esse. Arrumar-se aonde? Comprei, não paguei. Mulher, tu vai pra cadeia. Tem que pagar as coisas que compra. E aí, vidinhas? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. E tô amando vocês respondendo aqui sobre o meu apartamento. Tô feliz e tô ansioso, né? Pra que fique pronto logo lá pro final do ano. Já vai tá ok. E já tô vendo também vocês aqui. Inclusive, bebam água. Já tô vendo vocês falando aqui, respondendo. Que eu perguntei se mármore era barato. Mármore não é barato. E se não é barato... Vocês tudo falando no direct que mármore é caro, viu? Mas vamos lá. Vai ficar incrível. Precisa passar na minha cara, minha gente? Ainda vou mostrar pra vocês que eu vou casar. Você vai ver. Porque... Agora vocês vão... Tchau, gente. Obrigado.